O gajo deve estar aqui. Tu ouviu passos? Não, acho que já ouvi. Vamos parar. Olha a tua direita! Almingas! Almingas a tua direita, caralho! Almingas a tua direita! Fonix, mano! Tu não ouves o gajo a passear? Porra poças, mano! Eu até vou gravar esta merda, mano! Ponto para a bandeira, mais ou menos. Puto, eu não vejo nada. Quem pota para a bandeira? Eu posso mandar o murteiro para a bandeira? Já vi um gajo. Uuu, olha a chover! Pumba! 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 Está a dar dano! Já morreu, já morreu! Não sei! Eu mandei os três mortais para o mesmo sitio! Aperita, acredita em mim que este já foi! É para a tempo de fazer o mesmo! Vamos não tocar mortais! É, 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 é... Aperita em mim que este já foi! Ah, mãe... O outro que está aí está mesmo, está mesmo a amostra! Jonas, contigo! Bem jogado! Batanete, puto! Olha o outro! São minhas! Ed! Aqui, aqui, aqui! Eu não faço um barulho, pessoal! Esse é que eu acho que estava lá! Mas ele não se moveu de lá! Tira lá o pin, já! Tira lá o pin! O fato é que não tem um ataque mortais, não é isso que pode haver! Não é preciso! Já! O que pode estar aqui é um sinal. Acho que o podes ter visto era um sinal. Ui! Peraí, peraí, peraí. Acho que está aqui um gacho. Desculpa. Estava. Ui, já ouvi. Um. Aqui. E está o outro atrás de nós. O que é? Opa. Eu vou marcar até ainda mais perto. O que é? 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 Tem um gacho aqui ao pé de mim. Atrás de mim. Aqui na rocha. Não vale a pena. Eu vou entrar. O... O cofre já está aberto. Eu vou entrar embaixo. Eu vou matar até Antes Delors. Eu vou matar a defensação. Tem um gacho cá fora. Eu vou matar. Aqui no outro gacho. Nilceira verde! Eu peço esse outro! Onde? Aqui Olha o outro ali no funel Vi um aqui Mais alguém? Não sei se estava em cima ou estava lá dentro Eu vou já pingar um Pingu aqui fora Ok Se estiverem a gozar E aí Ele Ele matou-me a mim também Que Comico Puto Que Comico Estou a ver passos A pé de mim Atrás de mim Estou a ver passos É o lugar que estava lá em cima Está atrás de mim Está ao pé de vocês aqui Calma Aqui Deitado E está outro ao pé de mim São três Estes são três Já Ui Eles ativaram um radar Quem é que ativou um radar? Para onde? Para onde? Então eles sabem que a gente está aqui Já Mano Seu O lugar está Está à minha procura Matei um Boa Matei outro Matei outro Matei Matei Bora Limp Limp O que mano? Não, não, não Eu já sabia 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 É o gajo da Rafi que fodeu-me todo Olha, visto o gajo de entrada Vi O gajo com a edge bar Da distância que eu tenho Não tiro nada Nem Nem vejo sangue Nem nada Olha, vi o gajo ir para a esquerda Para não estar, não é preciso Pegasse-me nesse erro O gajo já pingou Isso Éinto Sim Basta Pareceное Examine O que é o Senhor? A Hummm, oh meu Deus Já posso utilizar a minha coisa? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Nem comento ... ... ... ... ... ... ... O que está a esperar? Matei o gajo Está escondido É que o que está a carregar armas? Sim Matei o outro O Atalic E aquela voz está ali Filho da puta mano, o gajo estava a nossa espera Está a onde o gajo? O que está? Ui! Marca ao lado onde está? Espera Ali! Vi o gajo para ali Então É pá, corre no tempo mal mano Fico sempre preso em alguma merda mano Enquanto estou a tentar sair o pilho do spot Olha o gajo aí em baixo Ah caralho! Ah matou mano, viu-me primeiro Foda-se Aí há a tua esquerda nessa jarba Já estava aí um gajo A minha esquerda? Ah agora é a direita naquela jarba ali É esse mesmo Proveço Aí o outro Não faça um rush caralho Porque é que vocês vão rachar? Não vale a pena Ui! Não vai Certo Que é o meu propósito Certo que eu estou a dizer que é aqui que está a trazer? Ah ok Esquece a minha pergunta Já o estou a ver Eu vendo o gajo a descer? Sim Foda-se, não, não, calma. Foda-se, não, calma. Bem, já fiz a missão. Tá feita! Vem aí. Tá muito perto, tá! Ok, isso aí é no lado esquerdo da casa. Ele devem estar indo naquele monte. Ele devem estar indo naquele monte. Ui, já o outro saltou a tentar subir a rocha. Caralho, já. Nananão! Tá bom? Oi, aqui de lado, aqui de lado. Ao pé de mim. Junta a água. Calma, calma, não venhas. Senão morremos os dois. Dois air. Dois air. E o outro está lá em cima. Não é preciso. O outro está lá em cima. Estou a ver o pisca. Sim. Foge! Foge! Sou eu, já o matei. Já o matei. Não vejo nenhum movimento. Que zero at-toar? É, vai lá. 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 Já te viii. Filha da puta. Fui eu. Filha da puta. Foi eu? Fui eu. Mortei um. Ele estava aqui. Eu vou para aqui. Qual é a tua jogada? Vem. 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 Novo. Vem. Sabe que está na arma aquela? Machine Gear Mas tu vejo que é isso? Não estou? Não é? Não estou com a zona E aí 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 F**k! Estás aqui do lado do meu lado, caralho! Estás aqui pela esquerda? Estás aqui pela esquerda? Estás aqui por cima? Estás aqui por cima? E eu passo por baixo Está atrás? Ainda não! F**k! 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 Já estou a ouvir passos! Oeste tu! Eu estou a um chato do lado, caralho! F**k! Estás a ouvir passos... ...150... ...Otava! F**k! 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 Estavam aqui no meu lado... ...Agora podem vir para ai para o teu! Era o gajo dos 1000 kg! F**k! Está outro lado fora! F**k! Estou a ouvir passos... ...Cuidado! Soltaram! Cuidado! Hahahaha! Matei-o! Um! Cuidado cá outro! Atrás! Atrás! Ui! 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 Matei-o! Vou pingar! Ainda está na tua estrela! Quando eu precisava de um ataque mordeiro não tenho Então vem-me para aqui! Eu vou por cima! Cuidado que havia um gajo no forco! Aonde? No parque! No parque de estacionamento! Ok! 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 Iá! Iá! Ao pé do caminhão! Iá! O gajo está aqui vir pela esquerda! Matei-o! Ok! Vou pingar outra vez! Dá-lhe! Aqui! Ok! Bem jogado caralho! Vamos lá! 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 Vamos lá!